Pessoal, a gente está aqui dentro da bilheteria, na entrada da Estação Niterói, onde é Nisse, que é a bombeira de São Paulo. Está aqui como voluntário com mais gente. É isso, né, Nisse? Chegou quando? Cheguei hoje. Hoje com mais gente, se você quiser falar da equipe aí. 19 bombeiros, 4 veterinários e 1 biomédica. Muita gente saindo ainda das águas aqui. Qual é a condição que elas estão saindo nesse momento? Olha, muitos estão precisando de comida, né, doação para animal, que é a ração, EPIs, que são produtos de limpeza, produtos de higiene, fraldas descartáveis para criança, geriátrica também e alguns medicamentos, né? Máscaras, luvas, né? Isso, máscara, luvas, óculos de proteção, seringas, ataduras, gases. Ok, agora 13 de maio, pessoal, 15 horas, ó, o posto que está aqui resgatando dentro da Estação Niterói, aqui a gente pode ver um pouquinho, também está recebendo roupa, água, na verdade tudo. Isso que a Nisse falou, né, Nisse? É o que precisa mais, né? Porque tem gente ainda saindo aqui do bairro Rio Branco, sendo resgatado e está vindo para cá para um primeiro socorro, tá? Daí, ó, acessa pela BR-116 na Estação Niterói, do lado da Casanena, que já tem voluntário ali para receber. Obrigado, Nisse, obrigado por ter vindo de tão longe aí e nos ajudar.